Propecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede rapote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa e outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no sul Se partiu no cruzeiro Sumi por um tempo E pegar uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa fobilhada A gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro Evita de jantar fora E o confrinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Ela brincando de boneca Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa e outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no sul Se partiu no cruzeiro Sumi por um tempo E pegar uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa fobilhada A gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro Junta dinheiro, troca o carro Evita de jantar fora O confrinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Ela brincando de boneca polycom Tudo para ochsse e paga em duzentas Não é como dust